Agora vamos trabalhar uma outra metrogênia que nós chamamos de jogos pré-esportivos. Por que nós utilizamos jogos pré-esportivos? Nós daremos noção para a criança, de uma maneira lúdica, de como é o esporte, de como é praticado o handball. E é neste momento que a criança se solta, se liberta e fica mais fácil de você colocar na cabecinha dele a modalidade que você quer praticar. Certo? Porque é uma atividade que dá noção, mas não segue as regras. É uma atividade que dá noção da modalidade a ser praticada. Isso pode ser para o handball, pode ser para o vôleibol, ou seja, para todas as modalidades coletivas. Tem alguns autores que também chamam de jogos de invasão. Certo? Ok? Mas entendam que o nosso objetivo aqui é trabalhar o lúdico, dando oportunidade a todos jogar. Certo? Vamos começar com a divisão de equipes. Para a criança, vocês são da época, de repente, quem já não fez isso com vocês, pelo menos já fizeram comigo, que era assim, né? Quando a gente ia fazer um jogo qualquer, um racha, o professor utilizava uns critérios aí para selecionar a equipe, para montar as duas equipes. O meu critério era assim, né? Você para cá, você para lá, você para cá, você para lá. Quem não passou por isso? Passou, né? É a famosa escolha de batata, né? Eu estou escolhendo as batatas, né? E o professor esquece que nós somos seres humanos, né? E, ou então, aquele cara que faz assim, né? Ele vai utilizar a aula dele já visando um treinamento, né? Aí o que ele faz? Ele pega o Alan, pega o Anderson e pega o Marlon e coloca na mesma equipe. Opa, já estou montando a metade do meu time, porque uma equipe de handball são sete que jogam, né? Já estou quase com a metade do meu time e vou começar por aí. Também já é errado, não é errado? A maneira mais democrática que existe para montar equipes é de uma maneira lúdica também, certo? Quem faz aniversário em janeiro? Ninguém. Aí você pula. Quem faz fevereiro? Algum mês alguém tem que fazer aniversário, né? Quem faz em março? Então, já começa a formação de uma equipe. Quem faz em abril? Quem faz em maio? Já começa. Vejam que eu estou já formando uma equipe. Sem estar selecionando ninguém, certo? Maio, junho. Olha, o Anderson já não vai ficar junto, de repente, com o Marlon e com o Alan. Junho. Julho. Ou não, né? Ou não. Ou não. Então, aqui ficou três, seis. Né? Aqui ficou... Tá. Vamos fazer seis contra cinco. Então, não preciso continuar as datas de nascimento. Por quê? Porque já está montada a equipe e aqui também uma outra equipe. Certo? Ok? Então, as duas equipes foram montadas de uma maneira democrática. Certo? E eu posso utilizar aniversários, datas, o mês de aniversário. Eu posso utilizar também, número um, número dois, número um, número dois, número um, número dois. Números alternados, de um a dois, dependendo se você quiser montar duas equipes. Se você quiser montar três equipes, você faz um, dois, três, um, dois, três. Entendido? Também é uma maneira democrática de você montar equipes. Certo? A outra maneira de você montar equipes pode ser com a cor do tênis. Predominantemente branco, vai para um lado, né? Predominantemente de outra cor, vai para o outro lado. Certo? E assim por diante. Cor de camisa e tudo mais. Ok? Montado, então, as equipes, vamos trabalhar o nosso pé desportivo. Segura-lo, por favor. Apenas uma bola. Podem jogar as outras para cá. Rolar. Notem que essa atividade é uma maneira, não esqueça, de nós utilizarmos a ludicidade em todos os nossos momentos. Certo? Pode afastar as bolas para lá. Fica só uma bola aqui, para o jogo. Então, veja só. Nós vamos trabalhar uma equipe. Pode ser o Alan, que é mais alto, de repente. Não que isso seja predominância, tá? Ou o Maru, também, que não seja predominância. O Maru e o Alan estarão com os arcos acima, estendidos com os braços, acima da cabeça. Certo? E a meta, o objetivo da equipe adversária será fazer com que a bola passe entre os arcos. Não mais, não mais teremos a baliza, ou seja, o gol. Certo? Veja o que já descaracterizou o jogo, né? Só que a diferença é que esse arco estará móvel. Ele estará circulando em toda a extensão da quadra também. Certo? Ok? Combinado? Combinado, gente? Combinado, sim. Então, vocês farão um círculo, do jeito que estão aqui. Vamos trabalhar só essa meia quadra. O arco do Marlon, a equipe do Marlon, é essa. Certo? E estará trocando passes, tentando fazer com que a bola passe aqui. Quando eu falar já, começa o jogo. Certo? Ok? Ou seja, ativamente, a bola sairá desta maneira. Bem democrática. Já! Vai! Marcou? Não? Vamos lá, vamos lá. Marcou? Vai marcando. Vai contando. Aí! Gente! Gente, aqui agora está fácil, não está? Está fácil? Vocês não acharam que a atividade ficou um pouquinho meio que sem graça? Néu, paradinha? Então, o que o professor tem que observar nesse momento? Tem que deixar essa atividade de uma atividade parada, vamos dizer assim, para uma atividade literalmente ativa, né? Onde o aluno tenha gosto de estar participando, não é isso? Isso já foi provocado propositadamente, tá? Como nós podemos aquecer isso? Ah, gente, outra ideia também, dentro da metodologia, nós podemos fazer, uma metodologia crítica, é de fazer com que o aluno reflita em suas ações, né? Então, você começa a atividade, o aluno, ele estará trabalhando, desenvolvendo a atividade, e ao mesmo tempo participando dela ativamente, tanto no movimento, como na reflexão dos seus movimentos, certo? Isso que eu fiz aqui já é uma reflexão do movimento, né? Da atividade. Como nós podemos deixar essa atividade dinâmica? Premium. Ah, não é uma boa ideia? Fazer com que a bola passe, porque acontece o quê? O que vocês observaram? O que você observou para falar sobre isso? Ó, adoro conversar e estar ao lado de pessoas inteligentes. Eis lá uma aqui, né? Então, tá. As pessoas têm o hábito, principalmente o menino, né? De procurar o seu amiguinho, né? Aquele amiguinho que está com ele desde o primeiro ano, né? Aquele carinha que vai junto para casa, tal. Então, é a turminha, a patotinha. E eles passam a bola só entre eles. E daí alguém que não está dentro dessa patota, fica excluído, né? E daqui a pouco, esse aluno não vai mais entrar na sua aula. Pode saber disso. E daí você nem vai saber o porquê. Mas ele não estará mais entrando na sua aula. Por quê? Porque durante as aulas, ele não tem a colaboração dos seus colegas, certo? Então, vamos... Como que nós podemos controlar essa passada de mão em mão? Talvez o quê? Você falou uma coisa certa, contando os números de passes. Mas eu acho que dava para a gente numerar os passes. Ó, antes deu uma ideia boa. Então, você numera. Por exemplo, nós estamos em cinco. Tem uma equipe que está com cinco, né? Não é isso? Se eu estou com a bola, fica um quatro. Né? Então, eu tenho que passar essa bola para mais quatro. Então, o que acontece? Primeira, por exemplo, o Marlon. O Marlon é da minha equipe. Então, eu vou falar o Marlon. Um. O Marlon pega um. O Marlon já faz dois. Dois. Certo? Três. Quatro. Ou seja, quatro. Já passou por toda a equipe. Agora sim, eu posso, segundo a ideia do Anderson, eu já posso arremessar a gol. A gol não. Ao arco. Ok? Vamos fazer isso? Só que agora, para apimentar mais ainda, vamos trabalhar com duas bolas. Ok? Vai. Uma equipe com uma bola e outra equipe com a outra. Vai. Valendo. Deslocando. Vai. Deslocando. Isso. Vai chegar o momento que a equipe estará com duas bolas. Vai. 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 Deslocando, deslocando, deslocando. Vai. Vai. A Cris também é. Como é isso? Vai. 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 Uma terceira bola, uma terceira bola, uma terceira bola. Vai. Três bolas. Vai. 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 É mesmo? É mesmo? Para nós. Pass. Obrigado.